Chamei de mãe, não respondeu Oi, eu tô pegando Passando pano. Se brotar com iPhone vou até falar que amo Eu tô pegando. Passando pano. Se brotar com iPhone vou até falar Chamei de mãe, não respondeu Oi, eu tô pegando Passando pano. Se brotar com iPhone vou até falar que amo Oi, eu tô pegando, passando pano Se brotar com iPhone, vou até falar que amo A vista é uma véia de longe, muito interessante Silicone no peitinho, sacou do iPhone 12 Cabelo platinado, unha feita, maquiada Vai devagar, mulher, senão eu me apaixono Vai devagar, mulher, senão eu me apaixono Depois da meia-noite, urubo vira frango Chamei de mãe, não respondeu Eu tô pegando, passando pano Se brotar com iPhone, vou até falar que amo Eu tô pegando, passando pano Se brotar com iPhone, vou até falar Chamei de mãe, não respondeu Oi, eu tô pegando, passando pano Se brotar com iPhone, vou até falar que amo Oi, eu tô pegando, passando pano Se brotar com iPhone, vou até falar que amo A vista é uma véia de longe, muito interessante Silicone no peitinho, sacou do iPhone 12 Cabelo platinado, unha feita, maquiada Vai devagar, mulher, senão eu me apaixono 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 Depois da meia-noite, urubo vira frango Aaaaaah! Aaaaaah! アthat Obrigado.